Música 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 E ora Boas pessoal aqui fala também estamos aqui com Mais um vídeo Pois é pessoal estamos aqui com mais um vídeo E desta vez pessoal Pois é estamos aqui a jogar Minecraft Pois é já não meia aqui ao canal Há algum tempo não muito não pouco Mais ou menos aqui em Minecraft ao canal Estamos aqui para ter mais um vídeo de Minecraft E estamos aqui sozinhos hoje estamos aqui sozinhos para jogar um novo Minigame pessoal que o Que eu vi isto no canal do Nightmare é verdade foi lá que eu vi O Nightmare fez um bom trabalho a fazer um vídeo Deste minigame que eu gostei bastante Que é para jogar o minigame de Lab Vocês também quando entraram aqui no iVMC já sabem que eu estou na minha conta dos Chinas Porque aqui no iVMC só dá para jogar a minha conta dos Chinas E está com os FPS que são desmarados porque é normal Porque isto é o lobby do iV e é sempre assim Estou aqui na minha conta dos Chinas Antes quero pedir antes de mais nada Quando digo dos Chinas não estou a ser racista contra os Chinas Estou a dizer que estou na conta que não é a minha original Oficial Foda-se está bem? Antes de mais nada quero só alertar uma coisa pessoal para vocês virem É cheio de sono É todo fudido É verdade pessoal porque hoje de começar a minha sala sabem como é que é Habituado aqui um ano e está lá malandrisse O gajo fica todo fudido É basicamente isso Já sabem não se esqueçam de deixar o botão de like passar aí Sharing, preparing, play, viva coins, mal e game mold Está tudo aí na descrição Já sabem como é que a situação funciona Vocês não podem deixar de conferir tem de ir lá mesmo checar a situação Para ajudar aí o ultimate E agora vou dar aqui um cortezinho Como sempre faço Vou dar um cortezinho E vou lá para dentro Oh sim para dentro Do minigame e vou explicar Basicamente também não sei muito bem como é que o minigame funciona Eu vi o meio vídeo do night Assim também para não saber tudo Se não depois também tira a piada não é? Eu tenho que ser um bocado novo Portanto vou dar um corte e já volto por isso até já Ok Isto está a dar uns sons assim meio sinis Vou meter isto mais alto What the fuck What the fuck isto está a escolher os minigames caralho Não está top mano Está top Estão a ouvir estas vozes Eu devia-me calar Como é que eu penso falar Como é que eu penso falar Teleportation field Ei totalmente mano Foda-se Ei o que pessoal Estão a brincar comigo Esta parte esta cena assim não tinha visto Qual é o objetivo Se acaso o modo New chemical components Não sei quem não sei o que mais That não sei quem believes Bejora-se Ah ok estou a entender Isto é só andar tipo a batatada não é? Caralho Está um bocado assim um bocadinho Nada nada lagado vá Caralho Caralho Caralhos Estão a matar tudo ou não? Estão em primeiro ou não? Estão em primeiro ou não? Estão tipo pessoas pessoal Basicamente vocês tem a atenção da andar a batatadas Como é que eu entendo esta situação? Eu não entendo nada não é? Minimo que eu entendo temos andar a batatadas Ok está bom Não caralho Morri a primeira vez Não pode ser não o gajo apanhou a merda a possão Gajo apanhou a merda a possão Caralho anda cá Corno Anda cá 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 urso Ei caralho não já me busco não Isso é uma merda rapaz Isso é uma merda Líder Ei já estou em segundo mano Não pode ser Não pode acontecer Não pode acontecer Tem que ir para primeiro Primeiro caralho Primeiro não precisa para matar Se fosse... Se fosse aí fazer receitas e que isso Isso seria um bocado de merda não é? Ei caralho Da lá o dry fox já fostes Já fostes oh mano Eu disse era para desistires logo boy Tu pensas que estas aqui a lidar com quem? Tu pensas que estas aqui a falar para quem o dry fox? Tu pensas que estas aqui a falar para quem o dry fox? Tu pensas que estas aqui a falar para quem o dry fox? Fizida Fizida dry fox mano O que mano? Não, 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 não Que essa merda Que essa merda de dar dois hits E ai pessoal Ei que piço mano Ganhei dois Atmos Dois Atmos Para a construção da cura Não Da doença malvada Acidiu Não Isto agora que é isto? Que é isto agora? Boat Wars Oh my god Boat Wars Incrível Experiente 2 de 3 E eu vou ganhar mano Isto agora é Boat Wars Eu sou muito é bom pai Boat Wars muito é bom Puta de jogador mano Não sei qual é que é o objectivo Caralho Isto é como? Ok Towers E agora respawned Pumas Fosse o que mano? Fosse o que mano? Esqueçam Sou uma merda em Boat Wars Não, não Ok, ok, calma Fosse o que mano? Não dá, não dá mano Boat Wars é uma gesso Fosse o que mano? Não pode, não pode, não pode Ok, calma Foda-se É impossível mano Oh miniana Fosse que carai vei Pumas Fantástico caralho Isto é muito complicado mano Muuuito complicado Pronto Pronto aí está Quê mano? Não Foda-se Isto é impossível mano Como é que eles acertam? Oh acertam um tiro Não vai Preciso de dois ó Tau 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 caralho Esquece Vou andar aqui mesmo de gajo Não dá Eu estou sempre a falecer Sempre, 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 sempre Já nem estou na tabela mano Tô, 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 tô agora no terceiro Pronto, ok, calma Estou a perceber Tomem já Fiquei em terceiro É uma merda E o Awesome acabou de ganhar já Porque ele já ficou em primeiro E este gajo está aqui mano Puta da zia mano Porque olha Pensa aí assim O gajo está aqui sempre Build a snow mano Ok, calma Depois o gajo está meio conhecendo os minigames Já vai estar vendo, não é? Estou a jogar as minigames pela primeira vez Porque aquilo Porque aquilo é random, não é? Como vocês viram Qual o objetivo? Não sei Caralho, eu estou Qual o objetivo? Eu não estou a entender mano Eu não sei como é que é um snowman Eu não sei como é que é um snowman Eu quero perceber Explica-me Ah, ok Nós estamos a apanhar estas merdas então Também Oh, calma, calma Este aqui eu sou uma merda Ok, eu assumo Assumo a minha merdice Quato isso, oh Fazer pelo menos um snowman Para dizer que Para dizer que não sou uma merda Vou continuar a ser, não é? Mas pronto Ok, quanto bem que temos? Ainda temos boi tempo Ainda temos boi tempo, será que eu ainda vou conseguir ficar ali na tabela? Era só isso que eu queria, mais nada Ok, isto aí Estou bem constipado mano Estou bem constipado mano Isto não é desculpa Não me venhas altamente Eu sei que é a energia do DNA no nariz Peço desculpa tá Ok, calma Calma, anda lá Temos 7 segundos 7 segundos dá para estas duas Foda-se mano, não consegui caralho Fiquei em quanto? O quê mano? Não dá para ver Eu ia olhar ali para o lado direito e ia dizer que fiquei em terceiro Mas não Terceiro não fiquei Mas fiquei em segundo mano E eu fiquei em segundo Ok, eu fiquei em segundo Oh my god, fiquei em segundo mano E ali na tabela do lado direito eu estou com o meu Ohhhhhhh Segundo lugar mano Puta do jogador Tu bates mal da puta do moleirinho Oh mano Tu... Pinheiro Não pessoal, uma mais um Como é óbvio Porque podem sair outros minigames E vocês querem ver Porque este minigame é épico Conto com o vosso like E eu já volto Por isso até já Vai começar pessoal Vamos mostrar outra vez Porque isto é épico simplesmente Vou meter outra vez mais alto Que isto acho que ficou mais baixo Não ficou nada Eu acho isto é épico Eu sou bom mas é no da espada Mete o da espada Que fosse Bolt outra vez Caralho Que merda Não faço ideia já nos games este Pronto, o único que eu jogo foi o do Bolt Portanto agora não sei como é que a situação funciona Já vou ganhar isto Fácil Estou com o bué bué Nhanha Acho que vocês já viram isto Portanto não me volei Não me volei mesmo por isso Não digo Ei ultimate as voe é constipado Não posso fazer nada mano A minha boss até já mudou bastante Desde o início de vida até agora Portanto eu não entendo 5 segundos Vamos lá ultimate 3, 2, 1 E a vitória Espera-te Está ali uma PAU PAU Aí está já foste One man down 22 gol PUMAS OU 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 PAUAS Não fui eu mano Acho que não fui eu PUMAS 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 TIMONE TAUAS Caralho roubar-me CORNO DA MERDA Caralho já no morro da Ah ok Veio tinhas falaram Altamente não é? Calma Calma na ca Que eu sou o melhor arqueiro Legolas do mundo Força sério A geija Estava ali mesmo Caralho acertaram-me Sai daí Sai dessa Malada Ok calma 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 Malvades 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 E A Estava Estava Malvades Malvades LACA DA MADONNA LACA VERJA Não, essa dica foi muito à doa Eu não sei como é que é a situação Não sei o que é que eu tenho de fazer Vamos ver o que é que o pessoal vai fazer Ok, ok Não percebo qual é que é a situação Situação de situar Situação de situações Ok, o chão vai ficando vermelho E o objetivo é nós ficarmos vivos enquanto os outros falecem todos Isto é incrível E o que é o que é O que é O que é Eliminated Não faz sentido Não percebi como é que fui eliminado Mas pronto Abre lá só o nariz outra vez Mais uma ronda Mais uma rodada A doença não espera E a doença impera E a doença impera A doença impera O gajo iluminado e aí aparece aquele som HA HA! EXCELLENT Não isto está muito fixe mano Foda-se Nem sabia que era possível meter estes sons assim Desta maneira Aquilo está tipo uma voz mesmo tipo a Pessoal não sei está mesmo engraçado Está mesmo fixe a voz Está tipo cartoon mesmo Ok qual é que é o objectivo deles Quando está vermelho vocês não podem ir lá Eu pensei que quando está vermelho ainda dava Afinal não, quando está vermelho vocês vão fugir, é isso que eu percebi, ok Eu ganhei nada nesta Mas continuo ali primeiro porque Os gajos que não tinham ganho no anterior Shots mobs to gain points Mobs far away give more Ok isto aqui é easy Tipo easy de compreender, vocês vão ter um arco tipo E vão ter dedos tipo Acho eu, exatamente Um momento Oh Ok Ok Calma Forse mano Forse caralho Estamos a acertar muito mano Estás a bater mal Caralho 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 Forse mano, olha lá o fundo ali ó Aquilo zombie Não deu Aqui um creeper Como não deu mano isto Tenta para me mandar para muito longe é uma merda Porque depois vocês Ou se acertam ou se falham Ficam tipo a nora Ok 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 caralho Bem jogado Sempre mantém o nível O QUÊ Ei NERBIA 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 Nem fiquei inqualificado aqui na... Não isto é esta merda é tudo roubado isto É tudo roubado isto é impossível Isso é impossível mano É impossível É impossível Fiquei ali em... Oh Expliquem-me uma coisa Expliquem-me uma coisa Quem é que aqueles gajos são mais que eu Expliquem-me Qual a cena Qual a cena deles Não faz sentido Não faz absolutamente sentido nenhum Aqueles gajos não são nada mais que eu E ficaram à minha frente É assim que o mundo é Enfim justiças Eu não sei se temos tempo para mais um Pessoal Eu vou ver também sabem que eu agora Não quero me ter visto aí gigantes Já falei assim situação Não pode ser Porque agora ando na escola Não tenho os meus tempos de infância mano Vou ter assim... Não, não estou a brincar Vou só ver se temos tempo para mais um Se mais tempo para mais um Se não vamos nos despedir E coisas bonitas da situação Por isso até já pessoal E sim senhor pessoal Estamos tempo para mais um Eu já estou com os olhos Estão a usar buggyman Buggyman dos diabos Tu também és tipo buggyman Buggyman dos veados Não Temos tempo para mais um e vamos aqui já What the fuck Ele está a falar de... Ok ele está a falar de maneira diferente Não é jogador Ok nunca joguei aqui ele Falou-se Tu és Bolt papá Puta que pariu Bolt Outra vez mano Oh que caralho mano Mas ao menos já não conheço o primeiro agora Mas tem ali outros que eu vou querer jogar pessoal Se vocês quiserem vocês carimbem aí o like na situação E eu trago mais vídeos desta cena Porque leve... É COOL Não, não estamos a falar sério Isto é altamente eu gosto... What the fuck esta merda Ah eu vi isto no vídeo do Nightmare vc Nightmare vc Nightmare vc Não estou a brincar Quando digo Nightmare vc é brincar Eu trouxe isto aqui É um nigger Ok esqueci Ok Tau 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 olha lá Não perde tempo Não perde Não perde tempo mano Oh my god anda lá caralho Oh my god Foda-se que em segundo mano Eu mesmo calado eu olhar para ali O meu filho não petando o meu nome até em segundo mano NÃO RAPAAS Não pode ser Ok 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 Este aqui eu sou o... Experiente medalha de gold Da que eu vou jogar isto Vou vencer agora mano A vitória A vitória Tô sentindo mano Tô sentindo a vitória Tô sentindo a vitória A vitória vai tentar aparecer mano Vai tentar aparecer Olha aí está Olha Pumas Nem xeram oh Pumas nem xeram mano Oh tau 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 Oh, não fui eu, merda Tau, acertei Tau Tau caralho Tau Tau Elas é que gostam de Tau Tau Foda-se mano Oh, tumas Pumas Tauas Aí está, foda-se, está a ver que não Respawn, então morre muito E não estou em primeiro, em segundo, em terceiro Estou em caralhos Ok, estou fodido Não, estou em segundo, estou em segundo, estou em segundo Olha lá mano, primeiro, 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 por favor Por favor mano, só neste aqui Posso dar uma merda nos outros, mas por favor, este aqui Este aqui, só este Foda-se, estou fodido rapaz Puma Isto é muito fodido mano, porque vocês estão em cima do barco Para vocês entenderem que é complicado Parece mais fácil do que Ok, calma Ok, continue em segundo, que merda Fosso Fosso Oh caralho, que merda é esta? Ele acerta um 1 e abala logo com o G Nem eu tenho nulo acertado hoje Não faz sentido isso Ok, fiquei em segundo outra vez E o mesmo cabrão foi o que Enfim Yasuda é merda Não dá mano, não dá para competir contra este Este Wind God É tipo Wind God ou Yasuda Para quem não percebe nada Para quem não percebe nada que eu estou a falar, eu estou a vendo do LOL E ele é tipo Não sei se é, não é Wind God a cena dele, mas é tipo isso Porque Ele é tipo o deus do vento e controla o vento e cenas Estão a perceber? Pumas 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 Acho que as joga, acho que as joga Acho que as controla a situação Estão Aí está Ok Estamos aí bem Será que vou ser o melhor aimer? My God Estou mesmo, estou lhe dar todo Comparado com a outra vez, estou lhe dar mesmo muito mano Caralho Ok Está um gajo mesmo lá no fundo do caralho Acertei My God Aquele mini zumbi Mini creeper Não acertei Não podemos mais a falhar mano Nunca bem Nunca bem a falhar tiros mano Porque vocês falham tiros é uma merda do caralho Concentração, concentração Na ultimate Nem estou a olhar para as posições Devo estar na merda De certeza Foda-se, já sabia Quando mando lá para o fundo tenho que carregar mais a cena do ar Que eu esqueço-me sempre dessa cena Ok, acertamos Foda-se mano, não me acredito mano Outra vez fiquei em tudo em segundo mano Em segundo em todos mano Fiquei com 6 pontos O gajo ficou com 9 Mas pronto Ficámos em segundo Não foi mau Ou 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 Isto é mesmo que ainda é dubstepada quando termina É basicamente isso pessoal Espero sinceramente que vocês tenham gostado Eu adorei jogar este minigame E estou pronto a jogar já outra vez Vamos outra vez, vamos outra vez, vamos outra vez, vamos outra vez Não pessoal Se vocês quiserem outro vídeo disto não esqueçam de carregar ainda o vosso grande like Obrigado por toda a gente que assiste os vídeos diariamente Obrigado pelo vosso feedback Eu vou tentar ao máximo mesmo com a escola continuar a bombar aí dois vídeos por dia Preciso mesmo do vosso feedback agora Preciso mesmo que vocês partilhem com as vossas primas gostosas Também por Para ultimamente também estar a par da situação Estou a brincar com vocês Mas já estávam dizer o vosso grande like favorito E a partilha com os vossos amigos Não se esqueçam de passar AniPlay ShinyPaper FifaCoinSmall E Prrrra Prrrra Prapapapapá GameMotes É basicamente isso eu estou assumido aqui ultimamente E foi Ooooooooi